Oi! Fala pessoal, tudo bom com vocês? Onde o Oliveira falando aqui de novo? Já fizemos a nossa caiteirinha, tá? Estamos aqui degustando. Maravilhosa! O próximo coquetel que nós vamos fazer é um cachaça sour, tá? Sempre lembrando que os coquetéis sour, eles não têm tanta característica por ter clara de ovo, tá? Ele chama-se sour simplesmente por ele ser cítrico, por ele ser ácido e por ele ser doce, tá bom? Então, a categoria dos coquetéis, sours, se você quiser usar clara de ovo, legal, dá uma homogenizada e tal, eu tenho ovo in natura aqui, tá? Eu não gosto de beber ovo in natura, então se você estiver no seu bar e você não tiver condições de usar a clara de ovo in natura, até mesmo pela vigilância sanitária brasileira, eles não deixam usar a clara de ovo in natura, você pode usar clara de ovo, é clara de ovo pastorizada, tá? Você já compra a caixinha pronta, você também pode usar albumina, tá? E é simplesmente albumina em pó, é muito mais barato e vale muito mais a pena, você faz apenas 100ml, deixa um fracinho e é diário, né pessoal? Você descarta no final da noite, deixa uma etiquetinha diária e você vai sabendo ali pela quantidade do seu movimento de coquetéis que saem com clara de ovo, o quanto que você vai produzir, ok? Então você faz ali, dilui, albumina ali uma bagarina para cada 100, 200ml de água, dilui ali e deixa numa garrafinha com etiqueta diária, ok? Para o nosso coquetel sour, vamos usar uma taça coupé, então eu vou resfriar a nossa taça, sempre lembrando de todo coquetel que ele é feito em taça, coupé ou taça martini, que não leva gelo, a taça sempre tem que estar previamente resfriada. Ela está aqui quietinha, esperando o nosso gelinho, para esse coquetel, vou utilizar uma coquetelera, se você não tiver uma coquetelera como essa, você pode usar um pote de geleia, você pode usar dois copos, juntar um copo no outro para bater, não tem problema, tá bom? Para esse coquetel, vamos utilizar 50ml de cachaça sebastiana, single barrel, envelhecida em carvalho, uma deliciosa cachaça, produzida artesanalmente, vamos utilizar 20ml de xarope de açúcar, como eu expliquei, xarope simples, desculpa, xarope simples, tá pessoal? Um para um, esse aqui, uma parte de açúcar, uma parte de água, 20ml, se você não tiver um dosador como esse, pode ser uma xicarazinha de café, geralmente ela está em torno de 50ml, 20ml de suco de limão fresco, 20ml de suco de limão fresco, o suco eu acabei de espremer, tá? Então você corta o limão no meio Você corta o limão no meio E Quando o limão está cortado no meio Eu passo ele na faca E vou apertando aqui na própria faca E ele vai caindo Diretamente no digger Ou no caso aqui eu usei Um pote para passar para a garrafinha Para ficar mais Viadado Beleza? Então está aqui Vamos colocar gelo No coquetel Bastante gelo Gelo é vida Calma aí Aqui eu faço gelo Em pote de sorvete, tá gente? Aqui na forninha Na forninha Ele não Não funciona muito legal, não Beleza? Vamos fechar Pode passar bem, tá? Para ele homogenizar Amoxigenado Também ficar bem geladinho Como se eu estava Nossa tacinha está geladinha aqui esperando Queremos o coquetel Gelado Não aguado Tá? E vamos Passar Esse coquetel O ideal O ideal é ser feito Com uma coagem Fina Tá? Com uma peneirinha Uma peneirinha fina Tá? Mas como aqui eu estou usando Um strainer Haltorne Ele tem uma molinha Bem fechadinha Ele não vai passar tanto E eu também não tenho a peneira Aqui eu perdi minha peneirinha Tá? Para Fazer a guarnição Eu vou utilizar Uma casca de limãozinho Aqui, ó Bonitinha Tá aqui a minha casquinha Eu perdi a casquinha Vamos pegar outra Pega a casquinha de limão Tira a casquinha de limão aqui, ó Aqui o que eu vou fazer É tirar os óleos essenciais Da casca Tá? Para jogar no coquetel Para subir o aroma Que a gente sempre fala aqui Aroma mais paladar É igual sabor Então, existe um canal Entre o nosso olfato E o nosso paladar Que se encontram E a gente tem o sabor Que a gente tem uma experiência completa Referente ao coquetel Ou a um prato de comida Por isso que quando a gente está resfriado A gente não sente o gosto Das comidas Ou das bebidas Então Eu vou aqui Espremer A casquinha de limão